O Camaro 69 é um dos muscle cars mais caros e mais raros que você pode ter na sua garagem. Aqui no Sema Show é difícil encontrar, mas os Ring Brothers trouxeram esse aqui. Esses irmãos fazem cada coisa inacreditável. Acompanhe agora o que tem de diferente nesse chifro lesão. A gente já tinha mostrado um esquete do carro há duas semanas, antes do evento. Agora nós estamos vendo ao vivo. Esses caras usam muito fibra de carbono e alumínio billet. Por exemplo, no capô, em vez de ser a tampa inteira de fibra de carbono, eles eram uma tampa parcial no material. Ficou chique. Dá para ver que ela é uma tampa de fibra de carbono com a faixa pintada. E essa faixa vai até lá atrás, sem passar pelo teto, porque o spoilerzinho também de fibra de carbono tem a mesma dupla de faixa branca. Como todos os projetos que eles trazem para o Sema Show, esse Camaro 69 tem as rodas da HRE. Na dianteira é 19 tala 10, com pneu 275-35. Na traseira, aro 20 tala 13, largão, com pneu 335-30. É sarada a borracha na traseira. O dono desse carro, de mais de 70 anos de idade, falou que depois do evento vai rodar diariamente com ele. Que carro é feito para dirigir, não é para deixar na garagem. O Coroa, mais de 70 anos, falou isso, só que beleza. E ele é um cara fornecedor dos Ring Brothers. Ele faz peças em CNC. Então, os aros dos faróis de milha são do CNC da empresa dele. Na traseira, as lanternas também são circundadas com peças feitas em alumínio billet. É perfeita a peça. Outros detalhes em fibra de carbono que são surpreendentes e característicos dos Ring Brothers são essas laterais aqui que eles fazem. Dessa vez, eles não pintaram. Então, dá para ver que o material nobre aqui está exposto aqui na lateral, na parte de baixo. E esse espelho de fibra de carbono com alumínio é uma peça de arte. Isso aqui é obra de arte pura. Outro detalhe característico nessa dupla de irmãos é que eles fazem carros que andam muito também. Debaixo desse capô tem um LS3 de cilindrada aumentada e supercharger. Eles falam em mil cavalos e tem um câmbio Tremec de seis marchas. O cara vai ter que ter grana porque ele vai gastar os pneus traseiros 3,35,30. Como esse carro é para rodar diariamente, por dentro ele é muito confortável. Tem vidro elétrico, o ar-condicionado gela muito segundo o dono e tem até um DVD no painel para a mulher dele ir curtindo um rolezinho assistindo um videão. Tanto o vidro vigia quanto o para-brisa não usam mais as borrachas externas. Eles são colados e o TEP tem um trabalho de funilaria primoroso. Até na traseira aqui também é CNC do dono do carro. Nas últimas edições do Sema Show que a Full Power veio, nós somos obrigados a mostrar um carro dos Ring Brothers. Quem aí aposta que no ano que vem eles vão trazer outra nave que vai estar aí na nossa telinha?